Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho É como eu disse, o carro aqui é uma fazenda para dobrar o capital Se pegar ela para se fazer e ela mais que dobrar é uma opção Melhor do que pegar uma terra pronta, que daí já é mais caro Aqui onde é que foi batido veneno para Cabeçudo Esse é o Cabeçudo Lá no Pará é conhecido como Capim Duro Aqui é Cabeçudo Hoje a fazenda que eu tenho de melhor custo, relação custo-benefício Estamos falando de pasto e capim Pecuária de baixo custo é essa É essa daqui, as outras Não é Não gosto de falar os defeitos, porque as qualidades você está vendo É uma região que chove bem E olha que aqui já está chovendo, já tem 30 dias Você está no meio de setembro, outubro, alguma coisa assim E aqui já está chovendo Certo? Olha a cocheira Ei, cocheira bruta Qualidade do solo Pode ver, a terra é boa Jackson, dá lavoura, eu vou cair Dá lavoura, demais Olha esse releio, olha esse solo Não hoje, né? Hoje não tem logística para isso, né? Mas daqui 5, 10 anos tem que falar a verdade, né? Aí sim Hoje não Então daqui 5, 10 anos Mil hectares planos assim É 50 milhão, cara Fácil Fácil Nem, não vou nem Vou nem ficar falando essas coisas Que é até chato Então Hoje aí Quem que tem 2 mil hectares Com mil hectares abertos Por 10 pila Não tem, né? Ah, tipo assim Para quem confunde hectare com alqueire Eu acho que ela dá 830 alqueire É uma coisa assim Aí São Antônio Hoje, no dia de hoje Ele quer 11 conto alqueire Um pelo outro E com relação a mata Ainda tem bastante madeira ainda, né? Para fazer cerca, curral Essas coisas aí Tem muito Quanto aí você pode ficar tranquilo Agora madeira nobre Peco, marujotobá Isso aí não mais, né? Já foi tirado há muito tempo Aqui é mais uma remanga Ela tem 2 curral Eu não sei se aquele curral da frente ali Já tá pronto Na época que eu vim aqui Na última negociação Eu tava fazendo também, né? Acho que não tá pronto ainda não Olha a manga coração de boa Isso a manga é muito boa Uou! Eita! Ó! Olha o marco do georreferenciamento aqui Aqui não tem bagunçado não Aqui é o trem organizado Aqui tá a baliza Tão fazendo a cerca aqui Eu acho que é do Voltair aqui do lado Você quer andar aqui na divisa? Eu acho que não há necessidade, né? Pra cá não vai mais Vai, vai Tá, não Fazenda vai Vai pra cá Aqui é aqui Onde é que é? Gregório Aqui é aqueles lotinhos lá É, essa parte aqui assim, ó Tudo Documentado É Naquele Aquele biquinho lá embaixo Não, não precisa Tá de boa? Onde é que ele fez Na esteira Aqui, nesse ano Fazendo O quebradão Não sei Será que é A divisa É pra cá, né? Pode falar assim mesmo? Pode ser aqui, pode ser Aqui, ó Aqui, ó Marcos Uhum Tá lá, esse lá, ó Tá vendo? Não A bandeirinha lá Tá lá na frente Uhum Pode ser que seja No outro dia que eu vim Eu vim pro lado de lá, ó Não aqui Pro lado de lá Entendeu? É Nós foi até Naquele riozinho Daquela matinha ali, ó Nós foi pra lá Tchau